E aí galera, beleza? Vou tocar um clássico aqui do Cartola, né? As Rosas Não Falam E ela tá numa levada de samba canção Então eu vou falar um pouquinho sobre essa levada, que é super simples Então é assim, ó, palheta desce, né? Sobe, desce e desce Então o ritmo fica assim, ó, baixo, cima, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo Então o ritmo é Ela fica assim a música inteira, ok? Então eu vou gravar ela em Mi menor, vamos lá? Coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume O perfume que roubo de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos Do fim Do fim Bate outra vez Com as esperanças O meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo-me as rosas Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume O perfume que roubo de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos O perfume O perfume O perfume E quem sabe sonho